Tekken 3 finalizando com todos os personagens Vamos lá A última pessoa que a gente finalizou foi a Shio E aí habilitou o Kuma Que também tem o Panda aqui Eu não lembro se é o G1 ou o 2 Se você finalizar com o Kuma é um final Se você finalizar com o Panda é outro Mas eu vou fazer o final dos dois Se tiver final os dois eu vou postar os dois Se tiver só o 1 Vamos lá eu shimitsu Toma Limite isso aqui ó Esse bota é maravilhoso Vamos G1 Olha o cara rodando E aí E aí E aí E aí Round 1 Fight E aí 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 Acabou. Lei. Dá massa. Ah, não acertou, você viu? Olha o dame que tira esse ataque de Yoshimu que eu cago. Vem aqui. Fica de boa. Acabou, acabou. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa. Round 1. FIGHT. Bomb. Rampelinha. FIGHT. Dá pra fazer o combo 3 ali, ó. Subiu. Parafuso. Você ganha. Vou tentar fazer esse combo. Round 1. FIGHT. Não. 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 Ela atira no segundo motor. Round 2. FIGHT. Não. 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 Acabou. O parafuso é monstro. Você ganhou. Acabou. Kuma da massa. Vambora. Round 1. FIGHT. Não. Esse aqui pega porque esse é alto. Não. Esse aqui. Não. Vem aqui. Não. Eu acho da hora eu acho... sabe? Round 1 Homem! Não! Oh! Adorei! Meu pé é lindo! Eu te dou isso, se você não ganha eu vou! Round 2 Vamos lá! Oh menino! Muito rápido né? Esse mortal é muito rápido! Heihachi Round 1 Fight! Hãi! 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 Round 2 Fight! Hãi! 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 Ogre! Ogre! Round 1 Fight! Perfeito Perfeito Plow Mas é uma coisa fina Agora ele pega ali ó Quando você tá com o Hei-Hat Ele pega o Gring Ronda 2 Fight É os detalhes né Ai que lembra-se que um Se ele dá o foguinho dele tira um dano Você ganha Boa Sangue do Ogre Você viu ali Laboratório Esse aí do lado dele é do Doutor Bosconovitch que ele salva lá no Tekken 2 E o Doutor Bosconovitch é o cara que Fez a A parte mecânica do Yoshimitsu né Ó Vish É muito louco É muito louco Enter The Tekken Yoshimitsu Final Pago Se assistiu até aqui Muito obrigado Se cuida E até o próximo vídeo Tchau tchau